O Norman é um miúdo, muito tímido e reservado, que tem a capacidade de falar com os mortos. Bom ver-vos, malta. Ei, paz, meu. Está-se bem. Tu vês fantasmas sempre? Sim. Espetáculo. Por causa desse dom, ele vai envolver-se numa grande aventura. Ninguém te falou da maldição da bruxa, pois não. Para poder salvar a sua cidade. O seu fantasma vai acordar. Ela hergará os mortos. O Norman vai ter de lidar com zombis, fantasmas, bruxas e, pior do que tudo, adultos histéricos. Olá, eu sou João Miguel Pacheco e sou eu que vou fazer de Norman. Que tal vai isso? Como é que vai isso? Tá lindo. Isso não é o castelo. Meu nome é Tiago Monteiro, fiz a personagem Neil, o amigo do Norman. Estão todos bem? Ninguém foi mordido? É uma delígua. Fonda? Agora, espera aí que vai ser. Mentos, faz alguma coisa! Olá, eu sou a Ana Guilmar, faço a Courtney, a loirinha do filme. Vai embarcar nesta aventura com o irmão, o Norman. E é uma miúda cheia de vernizes, tem imensos vernizes e imensos penteados e vés de cor-de-rosa e é tipo isto. É uma miúda. Eles vão tentar comer os dois cérebros. Acho que está seguro. Temos muitas investigações psíquicas juntos. O Alvin é... É este. Soube, morre e fugir das pernas. É sério. Finge que é o durão. Vai apanhar assim os sustos brutais. Escoada! Tua... É melhor não entrar já. Ainda respira! Não exatamente. Um personagem que se chama Mites e calhou-me a mim o Mites. É um valentão. O que fazemos Mites? Sei lá eu! Sei lá eu! Você és o mais velho! Cabeça não! É de assustar as crianças. Olhem para mim e estão a falar com o fantasma. Não é nada. É bem engraçado. Bem engraçado. Estão a olhar aqui para esta boneca. É a personagem que estou a dobrar. Ela é a mãe nesta família disfuncional. Ah, para de o proteger. Norman! Não pode ser como os outros miúdos da tua idade. Vamos já fazer mais qualquer coisinha para vos mostrar. Está bem? Porque é um filme muito chico. Eu concluí! E eu sei uma maneira de parar isso. Eu faço o Perry e o Perry Norman sou o P.P.R. Passar. Assustei-vos. Que assustador. Não há mal nenhum em ter medo, Norman. Desde que não deixe que se mude quem tu és. Nunca estamos sozinhos, não é? Nunca estamos sozinhos, não é?